Certo, minha troca? Primeira batalha da noite. Eu conto com vocês. Quero sentir as vossas energias. Quem vai começar tá à minha direita. Yongui e Magno começa. Quem vai esconder é o WM e é o BPO. Quem quer batalha boa, vai gritar o quê? CHOC! Só levanta essa mão então lá em cima. Já que vocês querem ouvir uma boa, eu também quero. Vem geral como um ponto, que é a primeira da noite, certo? Levanta a mão. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Você do TikTok, vai mandar os papéis um pra nós! E vai começar o espetáculo! Chamonte tá na casa, tá presente, solta o balão e Chamonte. Levanta a mão. Vem geral! Vem geral, vem geral! Música Salve pra nada, Magno Rojim que vai mandar pra casa Sabe por que agora nós já arrasa? Pronto pra bater nesses caras que já atrasa Porque cê sabe que eles é cabaço Cê dá um salve pra nada, vou mandar essa dupla pra outro capa Só tem passo porque aqui é arte E depois que eu te bater vou te deixar perdido em Marte Deixa perdido em Marte, ser perdido faz parte Cê vai perder na arte Isso aí é coisa que cê não sabe porque quis passar de fase Contra nós ficou no fase Por isso mesmo que vocês ficam no caso Isso explodiu e foi em vão, essa é a dupla dos Kamikaze Agora mano eu chucro igual a terceira base Por isso que a rima aqui é 7x7 A dupla das Arábia, por isso que eu porto uma K47 K47, desce igual em Gov Eu tô de cala na Shinikov Cê sabe que eu não deixo pra depois Essa é a dupla do CS dando um headshot na D-Dust 2 Essa é a dupla do CS, dando um headshot na D-Dust 2 Essa é a dupla do CS, agora tem que mostrar um bigode Essa aqui é a fita, mas se explode porque essa dupla agora caiu nesse boicote Mas é ae, vamo avisar aqui tudo que vai Gov! 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 Gov!t Mas sim, há um rindo pra cá Já que cê falou que hoje é um salve pra NASA Tá tranquilo, o seu anel de Saturno Enquanto eu rimando é só o pica das galáxias Eu entendo a cabeçada do Zidane Faça minha rima, você vai ficar em pane Você vai perder, então não se engane A gente não é kamikaze igual com Vegeta É o Festa e Kami Cê entendeu? Agora pra avisar Nem preciso só de pico a gente poder usar Cê entendeu? É como a puta da Escrima Já que é no Gund Strike, eu te afogo na piscina Meu parceiro, meu irmão, eu sou Charles do Brown Só que a dupla é gojeta Vai bater nesses go-trank, olha Que eu tô mandando e vai avante Meu amigo, só as atora que vai rajada de fã É o chamikaze, é os come quase Na disciplina, tô pronto pra batalha Enquanto for pra dar a vida Cê entendeu? Você não tomba, não pisa na mina Enquanto isso, eu sou um homem bomba Meu amigo, acalma, assemelhe Não precisa dar rima na vida De vida, eu tiro a deles Meu parceiro já acaba Só pra finalizar eu deixo um salve Então é isso Mechou, mechou, mechado Uma sala de palmas, promessa Aumenta a votação, família Máximo de atenção Começou a atacar no primeiro ódio também à direita Com que as umas do Magni, tem alguém que passa barulho BPO e Davia me responde Eu acho que eles foram super eu passar muito barulho BPO e Davia me levou ao primeiro Ela está perdido Porque vinha do top Então retorne essa mão para o ar Levanta a mão Vem girar aquele que inspira Mas dessa vez, levanta a mão no seu fio Já teve pressão Já teve negatividade Já com ansiedade Vem girar o camoplo Vem girar o ponto, carai Vem girar o movimento também, carai Aê, você no tic tac Manda um capezinho pra nós, hein WOU, WOU, WOU WOU, WOU, WOU O M.C. ganhou o primeiro e eles te bateu sem dó É o quê? Segura o B.O. Mais alto Ou vocês levam para o terceiro ou a turra vai ser maior É o quê? Segura o B.O. E o que segura o peão E vem oi, oi, oi Mata eles carães Segue carães Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Pode ficar, tranquilo mexe kami Porque eu sou gohan e eu que vou matar o céu Já olhando pra essa dupla, vou dobrar que nem um origami Eu mato o Carlton e o irmão do Jorel Tá suave, fica aqui mandando na levada Amigo, vou trazendo a rima boa, improvisada Descensa que eu faço a mais rápida Enquanto esses MC eu faço o rap do Carumido, esse cara fala sobre kamikaze Nessa vida Kalashinikov Muita calma meu amigo que é overdose Cê tomou aqui, então engola sua dose Porque o solo da minha dupla é Kalashinikov Fazendo freestyle sempre on, whip-hop Meu amigo, se você não tá pronto pra esse combate Você não vem pra batalha, cala e não se envolve Isso é tão curto, eu falo Será que a missão é por aqui? Falam sobre da vida Só que cê lembra que tô na frente do abismo Só que quem não se joga também é o suicida É o suicida, cê pode nem cortar seu pescoço Mas tá se matando com o próprio vício Ele falou sobre um passo Um passo do inferno é igual um álbum Um passo do precipício Entender o quanto é necessário Entender por isso E é isso mesmo Será que eu tô no flow? É igual a costureira É igual da minha avó Porque é só linha veneno É só linha veneno Não entende igual menina veneno Eu faço a rima na disposição Menina veneno Meu estilo é marginal Vou tecer várias linhas Cê me chama de tecelão O que que há? Ele te atacou É o que? Você vai deixar Eu não sei só papai Mas e aí? E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não deixava Mata eles caralho Falou que vai matar o Colton E o irmão do Jorel Cê sabe mano que sim É o maior caô Agora então vamos fazer assim Vou matar o Zeba Que falta o filho do Salvador Sua cara Feito jeito Fico no conceito Agora eu vou bater nesse cara E é sem respeito Por isso mesmo Que agora eu chego direito Pronto pra engatilhar Os meus espéis no seu peito Não é mestre Kame Faço de tatame Porque mano Eu sou um preto Igual T'Challa Tô sambando aqui nessa cara Dessa dupla Eu não sou um mestre Kame Eu vim pra semestre Sala Ela fala na habilidade Eu vou mostrando Converso é de verdade Falou que era Goku Vegeta, Gohan E não sei mais quem Eu acho que tem Transtorno de personalidade Você vai vendo que agora Você aqui é um pede break Cê não é tecelão Esse cara é vacilão Comi arroz e cheijão Pra chegar ao nível do Hasek Tô com falta de agora Eu tô te arrasando Sabe por que mano Eu vou te bater Calma lá Magno Porque essa dupla agora Pra casa eu mando se fuder Sabe por que Cês tão na linha T no E Achando que rimou Achando que teria algum problema Mas não tô de serão Aqui eu tô puro Bati esse cagão Sobe outro Que eu vim com a linha chilena Naquele tempo Naquele pique Pois eu tô correndo rápido E gordo nem rico Tudo bem Polícia rima agora Eu sussurro À beira de um precipício Com uma rima Que eu te empurro E eles chamam até de caldo Não tá barato Isso aqui é um pato É uma cabaço Ô maluco Cê tá maluco Nós dominamos esse espaço Então é isso Terceiro 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 Quem tem terceiro round Vai vir no Sank Sank Vem girar com a mão pro alto Levanta a mão Vem todo mundo Tô com a visão panorâmica Têm junto com a mão baixada Vem dar um choque Então sai É com Ele é com Ele é som Ele é som Por favor Por favor Por favor Vem matar não É brisado Alguém vai matar alguém Vem botar a mão galera Salve o récord Salve para o palco Ae D M Cidade dos sondados Dos sados Sem óbila Quem contou no bolsoneiro Vai pra casa do caralho Dos sondados Dos sados Que tem óbila Quem botou no bolsoneiro Vai pra casa do caralho Tudo pela arte 3, 2, 1 Sem maldade eu já te bato porque na batalha não faço a visão Você falou Goku e Tranks eu acho que tá te faltando a fusão Por isso agora você tá moscando, eu sei que tá confiando Pra eu virar saia de não é agora, espera a platina só no final do nome A gente já tá fundido, é você que tá confundido Meu amigo, é uma vez dois, meia dupla é foda, você é esfudido Olha amigo, siga o mandando, o meu freestyle então já repara Que o WM amassa a sua cara, nós faz a fusão sem um brinco pozara Mas não é um fudido, você tá iludido, é sem problema Nós não nasceu pra ser fudido, mas tamo fodendo toda essa cena É verdade camarada que não é eficaz, foda a cena e bato na cara E essa safada ainda me faz demais Olha parceiro, arrima, eu me ligo Eu tô fudendo essa cena, eles tão gravando Daqui a pouco vai sair no X-Videos E meu amigo, siga o mandando O meu freestyle, você é afoito Dragon Ball, eu sou Kuriri Porque essa cena é pra mais de 18 Sem maldade você é o Kuriri, o seu tempo passou Eu prefiro relacionamento real do que me relacionar com o robô Eu prefiro pra você começar fode, sou criado pagode Mano, você é um mongoloide, seu relacionamento é com o droide É, com o Android melhor que um iPhone O Android me traz alegria Sou Kuriri com o Android 18 Vou ser Android que não acaba energia Olha parceiro, sigo mandando O meu freestyle quer ser simpatia Chamo o Android que você se fode Porque na rima a tela te bateria Sem maldade não acaba energia Por isso mesmo eu acabo Claro que nunca acabou com a energia Tá com o carregador espiado no rabo É o plug que traz a droga pra mim Você só vive esse pudim Não tô com nada enfiado no rabo Meu improvisado é da Tiradentes Eu prefiro escutar rap nacional Não é carregador, é B-Volt na minha mente Olha só o que você entende É por isso mesmo que eu faço, é meu free Eu tô te avando, vocês me se dá cena Prefiro ficar escutando uma dilativa Pum, 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 pum Pum, 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 pum Um cara aqui com ele Tomeiro o que você ensina Éu mec, é só a primeira da noite E esse foi o terceiro round Avaliando round por completo Sem o hashtag panela Apenas não está pedindo Muito barulho e respeito Pra quem começou Foi o Yeongi Wm respondeu Acho que ele foi Esperou passar muito barulho Novamente pra confirmar Tem bastante gente Vamos gritar Yeongi WM É isso, minha concepção tá dando WM Quer mão, mano? É seu direito É isso, WM, BPO, passa Mas é muito barulhão, viu? Para Magno, certo? Muito sagrado